Cristóf, deixa-me fazer quadratinho. Eu da outra vez tinha de fazer quadratinho, não tinha? Cristóf, o quadratinho tinha de fazer lá no campo depois do pé, não foi? A gente não tinha de fazer quadratinho. Olha, tem uma outra vez. Tem uma outra vez? Tem uma outra vez? Tem uma outra vez? A gente não tem outra vez? Não, não é? Não, não é? Não, não.